E se eu te disser que vígans aéreas não existem? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E antes da gente ir para o tema principal do nosso vídeo, eu quero dar um anúncio para vocês. Na nossa plataforma de cursos vão sair aí nas próximas semanas vários cursos novos. Então se você quer saber quais cursos vão sair ou até mesmo você que nunca fez um curso da nossa plataforma, vá lá, conheça o site e veja quais os cursos nós vamos lançar e quais os cursos nós já temos disponíveis. Lembrando que a plataforma de cursos é a principal patrocinadora aqui do canal. Então tudo que a gente faz aqui no canal é graças ao patrocínio dos cursos, ou seja, vocês. Então se vocês puderem dar essa força para a gente, vai ser muito legal. Então por favor, dá essa força para a gente indo lá no site e fazendo a sua inscrição no site, é totalmente gratuito. Tá legal? Então vamos lá para o tema principal do nosso vídeo, que é as vigas aéreas. Vocês viram aí no começo do vídeo que eu falei que as vigas aéreas não existem. Na verdade o termo vigas aéreas é muito utilizado aí em obras, em todo tipo de obra a gente vê esse termo. Porém, eu quero alertar vocês que na verdade vigas aéreas não existem. Vigas aéreas dentro da engenharia são vigas, vigas convencionais. Não há uma distinção entre vigas que tem alvenaria embaixo dela, aquela parede embaixo dela, de vigas que não tem a parede embaixo dela. É a verdade, não minto. Que é justamente o que se tenta segregar aí nas obras. Quando a gente vai em obra, o pedreiro fala que vai ter uma viga aérea. Isso indica que não tem parede embaixo dessa viga. Tá legal, é um termo que eu também utilizo para exemplificar uma viga que não tem parede embaixo dela. Isso é normal, a gente ouve sempre. Porém, o que eu estou vendo na internet são muitos vídeos tentando segregar as vigas em relação à estrutura. Por quê? Falam assim, olha, essa viga aqui eu vou montar porque ela não tem parede embaixo dela. Então eu preciso reforçar a estrutura dessa viga. Bater uma salva de palmas aqui para o profissional. E esse é um pensamento totalmente equivocado. Pois nós nunca podemos considerar uma parede de vedação, alvenaria de vedação, como parte da estrutura. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Essa viga tem que ser dimensionada inteiramente para receber e absorver esses esforços totalmente sozinha, sem auxílio de uma parede embaixo dela. Até porque, se essa parede tivesse alguma função estrutural, ela seria uma parede de alvenaria estrutural e nem precisaria de viga. É verdade. Então nesses casos, pessoal, nunca podemos considerar a resistência da parede embaixo da viga. Tá certo? Então quando você vê esse tipo de vídeo, não se impressione, né? Vou fazer uma armadura para uma viga aérea, porque não existe essa segregação. O passo a passo do dimensionamento é exatamente o mesmo. Quem me acompanha aqui no YouTube já viu o dimensionamento de várias vigas que eu já fiz aqui. E em nenhuma delas eu sequer citei que tem ou não uma parede embaixo dela. Porque a gente simplesmente ignora a existência dessa parede. Tá certo, pessoal? Então é um vídeo bem rápido, somente para tentar explicar esse conceito para vocês e desmitificar. Não existe diferença entre vigas e vigas aéreas. Só tem vigas. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta de vídeos assim, mais rápidos, de certa forma aí com tema único, por favor, deixe o seu like. E se você puder também, compartilhe com seus amigos aí, porque isso ajuda demais o nosso canal aqui no YouTube. E no mais, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho